O clube também já fazia esse tempo todo lá, o Figueirense, que não era campeão. E graças a Deus também lá deu tudo certo, né? Fomos campeão em 94 e eu tinha uma camisa do Havaí, essa de 88, né? Aí estava guardada lá em casa, sempre guardada. Às vezes eu olhava, mexia. Daí eu disse para minha esposa, ó, amanhã nós vamos decidir o título. Eu vou dormir com essa camisa. Ela disse, tu é maluco, tu é doido. Não, mas ela dá sorte. Vai dar sorte para nós lá também. Coisa, né? A mente da gente, como é que é, né? Os pensamentos assim que... Mas levei para a concentração, né? Dentro da malinha lá. Aí à noite nós nos concentramos. Aí às 10 horas teve o lanche, estava tudo certo, né? Tudo bem. Os jogadores tudo em dia, tudo em ordem. Daí eu fui para o quarto, porque eu ficava no quarto separado. E tomei um banho e tal, olhei, vou pôr. Coloquei para dormir. A camisa, quando foi duas horas da manhã, duas e meia, preparador físico. Eu não sabia que era ele, mas aí eu... A campainha do apartamento, do quarto. Pé, pé. E eu levantei assim, apavorado, saí, abri a porta e eu estava com a camisa. Aí eu me disse, que é isso? Aí eu digo, calma, calma. Fica tranquilo. Vamos falar para ninguém. Entra, 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 entra. Essa camisa é de sorte. Amanhã nós vamos ser campeão aqui, se Deus quiser. Com toda certeza. Vamos ser campeão. Daí eu atendi ele, ele estava com problemas de garganta e febre e coisa assim, né? Tudo bem, aí passou. Aí no outro dia de manhã, no café, ele desceu. Eu tinha descido antes, estava tomando café lá no canto lá. Aí o que ele desceu, olhava e eu digo, melhorou? Melhorei. E ele ficava me olhando e rindo. Mas ele não falou para ninguém. Não, não falou nada para ninguém, né? Aí eu digo, ó, tranquilo que nós vamos ser campeão. E foi? E era o Lula Pereira, né? Que era o técnico. Então, aí tinha uma comissão muito boa também, né? Tinha o doutor Fernando Gubber também, que trabalhou lá e depois trabalhou no Ossi também, né? Aí, digo, o preparador físico também era daqui. Também é que ele tem, até falei com o filho dele no último jogo aqui. Eu esqueci o nome dele também. É um senhor, gente finíssima. Aí, ó, falamos para o jogo. Terminou o jogo. Campeão, campeão, 2x1 para nós. Acho que foi 2x1, 2x0, né? Aqui, nossa. E aí, eu olhava para mim e... Deu sódio, né? Ainda tem essa camisa, peneirinha. Ainda tem essa camisa da sódio? Não tem pra fazer. Não tem mais? Não. Ai, Deus. Não tem mais. Tchau. Tchau. Obrigada.